Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Desde já, já peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos com seus amigos Deixem seu like, deixem seu comentário que é muito importante para o crescimento do nosso canal, pessoal Pessoal, olhem os mods top que saíram hoje E eu venho apresentar para vocês Em primeira mão, tá? Bora lá conferir Pessoal, o primeiro mod que eu queria apresentar para vocês é esse guincho Com os bags que saíram, pessoal Esse guincho é da Farm Central Sul Foi um guincho muito bem feito, tem um diferencial muito grande aqui Como vocês podem ver Essas duas peças que estão embaixo, amarelo aqui Elas pressionam o bag, pessoal A partir do momento que vocês engatam o bag nele aqui Ele pressiona o bag, evitando que o bag fique balançando, pessoal Nesse pack, vem um bag de fertilizante e vem um bag de semente Então vocês conseguem trabalhar com fertilizante e com semente Isso aqui serve para a gente estar abastecendo a calcareadeira, para plantadeira, enfim Dá para a gente trabalhar com ele tranquilo e calmo Vamos lá Eu vou mostrar para vocês as opções Primeiramente Primeiramente O guincho vai estar aqui Nas opções, na parte de carregadores frontais É um guincho da Jondir Como vocês podem ver Ele é multicolor Olha para vocês Olha só Top, mas top mesmo Muito bem feito Para o pessoal da Farm Central Sul Parabéns mais uma vez Inovando Parabéns mesmo Ele, como eu já falei para vocês Ele é multicolor Todo funcional Olha para vocês Muito top, né Top para caramba Pessoal, o link vai estar na descrição De todos os modos que eu apresentar aqui O link vai estar na descrição Do vídeo Os bags, pessoal Vai estar aqui em objetos Sacos grandes São esses dois aqui, pessoal Semente e fertilizante Certo? É os dois que vão acompanhar Dentro do Dentro desse packzinho aqui Que foi liberado Esse aqui é o bag de semente Não tem opção Esse aqui é o bag de fertilizante 1500 litros Ou 1500 quilos O que vocês preferirem É... Já já a gente vai estar fazendo um teste nele, pessoal Bem rápido Vou mostrar esses outros mods Que saíram aqui para vocês Que é um equipamento para fertilizante, pessoal Ele é um equipamento feito para fertilizante Que é do pessoal da LR Modding E da JA Modding Olha que mod bem trabalhado, pessoal Até as etiquetas Saíram Até as etiquetas Eles colocaram O detalhe dos parafusos Como vocês podem ver Ele é para fertilizar E calcarear, pessoal Ele saiu com essa opção de De calcarear também Ou seja Se vocês estiverem trabalhando no campo Se quiser fertilizar antes de plantar Se quiser jogar calcar, né Fazer aquela correção de solo Aí com ele Também tem esse opcional Certo? Então, pessoal Bora lá fazer um teste Para a gente ver como é que ficou Vamos ali Que eu já deixei o nosso bruto aqui Pronto Para o serviço Bora lá fazer um teste com ele Pessoal Eu queria falar para vocês também Que o mapa Fazenda Cristalina Já está pronto A V2 do mapa Lembra que eu falei com vocês Há um certo tempo? Então Ele já está pronto Eu estou só esperando O nosso canal Bater a meta de 200 e 270 inscritos Está faltando pouquinho, pessoal Dá aquela força aí Para a gente conseguir Bater essa meta Porque a partir do momento Que bater a meta, pessoal Eu vou liberar um vídeo Mostrando mais uma vez O mapa para vocês Que eu já fiz vídeo nele Já fiz live Mostrando Um pouquinho De como ficou o mapa E desta vez O mapa já está pronto Estava faltando pouca coisa Para Para ficar pronto E eu Eu já Já fiz um Um vídeo O vídeo está pronto Nesse vídeo, pessoal Vou estar mostrando Tudo que foi feito No mapa Tudo que Que a gente já Já implantou no mapa Vou estar falando tudo isso Tá? Para vocês verem Como é que ficou o mapa Já peço a vocês Quem puder dar aquela força Pessoal Deixando aqui Like maroto Para a gente Né? Compartilhando Com seus amigos Para que O canal Chegue aos 270 inscritos Graças a Deus Agradeço a cada um de vocês Que tem Me dado aquela força Compartilhado Os nossos vídeos Que está sempre na live Mais uma vez Obrigado De coração aí Tá? Agradeço Toda essa galera Que está sempre comigo Aí nas lives Que está sempre Está sempre Inovando comigo Né? Está sempre De prontidão Olha lá, pessoal Como vocês podem ver O bag Está descarregando, ó Olha lá Olha para vocês verem, ó Descarregando normal Lembrando que a gente Está com fertilizante Aqui, pessoal Acabou, né? Como vocês podem ver Vamos fazer um teste Bem rapidinho aqui Fazer um teste Bem rápido A gente A gente já Vamos colocar Vou abastecer Essa máquina aqui, pessoal Porque essa máquina Eu não consegui Está Está enchendo ela Eu imagino Que tem que chegar Perto de algum tanque De fertilizante E nesse mapa Aqui não tem Tanque de fertilizante, sabe? Aí eu vou usar O Easy Developing Company Né? A gente está enchendo ela aqui, ó Abastecendo Tudo certinho Vamos Vamos Pegar aquela máquina ali Que a gente Dá uma Uma ré aqui Já engata ela Então é isso, pessoal Peço a vocês de coração Que quem puder Está dando aquela força Compartilhando nosso canal O mapa está muito bem feito Pessoal Agora conta Com a base Multifruti Né? Ele já conta Com 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 a parte De armazenagem Na parte De armazen Muito Muito bem feita Foi tudo Feito à mão Por mim Sabe? Então Eu Peço a vocês Quem puder Está Dando aquela Força Lá Para a gente Eu agradeço Coração Bora lá Engatar essa máquina Pessoal Para a gente Fazer aquele Que ele teste Tá? Vou tentar Manobrar essa danada Aqui Vamos ver se a gente Vai conseguir Pessoal Ontem Não teve Como eu fazer Live Para vocês Pessoal Porque eu estava Eu não estava Em casa E acabou Que Não teve Como estar Fazendo a live Ontem Mas vou Tentar Vamos tentar Fazer hoje Talvez Acha que lá Pelas 4 da tarde A gente consiga Deixa eu comprar Um campo aqui Bem rapidinho Pessoal Só para a gente Tentar Fazer essa Essa cobertura Acho que esse campo Já está pronto Está plantado Bora lá É o nosso 1580 Né pessoal Vai ser um vídeo Bem rápido Viu pessoal Bem rápido A gente A gente vai estar Tentando fazer Essa cobertura Aqui É Não vai dar Certo Vamos fazer Outra coisa Então Vamos Vamos mudar Isso aqui A gente joga Um calcário Então Já que não vai dar Para fertilizar Porque já está Fertilizado Então a gente Joga um calcário Rapidinho Aqui ó Beleza Bora aqui Bater um calcário Nesse campo Pessoal Esse campo Aqui também É nosso Bora lá Bater um calcário Se a gente Faz aquele teste Maroto Vamos ver Se o nosso Bruto Vai aguentar Arrastar Nossa Guerreiro Aqui Com certeza Né pessoal O almetão Aqui É bruto Deixa eu só Abrir essa máquina Olha aí Olha aí Pessoal Olha para vocês Verem Como ficou Massa Como que está Olha lá Para vocês verem Jogando calcário Jogando calcário Olha lá Muito top Parabéns aos criadores Desses mods Tanto O pessoal Que criou O guincho de bags Também Essa equipe Da Farm Central Sul Que mais uma vez Trabalhou forte Na construção Desses mods Parabéns a todas as equipes Que vem trabalhando E inovando Sempre Trazendo tecnologias Para a gente Parabéns a todos Mais uma vez Então pessoal Quem puder Está compartilhando O nosso vídeo Nosso canal Chegar a 270 inscritos Mais uma vez Está faltando 5 inscritos Pessoal Está faltando Um pouquinho Dá aquela força A gente bateu Os 270 Vai sair o vídeo Para vocês Conferirem Tudo O que foi Colocado No mapa Fazenda Cristalina V2 Que hoje Uma base Multifruti Tem uma empresa Que jamais Foi vista No farm É uma empresa Não é brasileira Ela nunca foi feita Nunca foi vista No farm Desculpa E eu coloquei Ela também Para vocês Verem Ela é uma equipe É uma empresa Que trabalha Com Com refinaria De óleo Ela é Ela faz Óleo Ração Para animal Óleo De comida No caso E ela Está presente No mapa O armazém Com o nome Dela Certo Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês gostem Compartem Compartilhem com seus amigos Para a gente bater a meta logo Fiquem com Deus E até a próxima Fui Tchau Obrigado.